É o DJ Matheus, caralho, é o Matheus da Sul, Matheus da Sul É o melhor que tá tendo, é o melhor que tá tendo É o melhor que tá tendo, é o melhor que tá tendo É o melhor de São Paulo Hoje é capelinha, hein, bora, bora, hein Capelinha, hein, capelinha vai pro cá É o Becazó, pulindo o toque do Mandelão e vou pente É o Matheus da Sul, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá Hoje eu vou pro baile do capelinha Fudei me anha, fudei nobinha Fudei me anha, fudei nobinha Hoje eu vou pro baile do capelinha Hoje eu vou pro baile do capelinha Fudei me anha, fudei nobinha E DJ Matheus da Sul, convocou vários bandidos Disse que hoje é festa linda no baile do Capellinha Na equipe é o baile, só tem Estelho Natalha E elas vem jogando a bunda no gol desgovernado E elas vem jogando a bunda no gol desgovernado E elas vem jogando a bunda, no gol desgovernado Da equipe ao baile, só tem estrela ou nadar E elas vem jogando a bunda, no gol desgovernado Hoje eu vou pro baile do Capelinha Fudei, Bianha, fudei, novinha Fudei, Bianha, fudei, novinha Hoje eu vou pro baile do Capelinha Hoje eu vou pro baile do Capelinha Fudei, Bianha, fudei, novinha DJ Matheus da Sul, convocou várias bandidas Disse que hoje é festa linda, no baile do Capelinha Na equipe ao baile, só tem estrela ou nadar E elas vem jogando a bunda, no gol desgovernado E elas vem jogando a bunda, no gol desgovernado E elas vem jogando a bunda, no gol desgovernado Hoje eu vou pro baile do Capelinha Fudei, Bianha, fudei, novinha A equipe é o baile, ae, 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 ae Ae, 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 ae